Olá pessoal, bem vindos! Hoje quero partilhar convosco 5 coisas para vocês fazerem em Ponta Delgada e na ilha de São Miguel nos Açores. Ok pessoal, a primeira dica que eu vos quero dar hoje é Ponta Delgada. É uma cidade especial e charmosa. Comecem logo pelas portas da cidade, ok? Vão estar já logo no centro, mesmo de frente vocês vão ver a marina, que vale a pena também visitar. Vocês a partir de lá podem ir para passeios para avistamento das baleias, podem também ir para passeios de mergulho, ok? Já agora também ao lado da marina tem um anfiteatro ao ar livre que é imperdível porque lá vocês vão ter vistas mesmo fixos sobre a cidade, quer dia, noite ou no pôr do sol, mas já agora que também sim, vocês não se vão esquecer. E portanto, vocês aí estão logo bem posicionados, não é? Portas da cidade. De lá vocês podem ir a vários lugares no centro, também recomendo por exemplo o Campo de São Francisco. E essas ruas pelo meio, onde vocês vão ver a arquitetura típica de São Miguel, que consiste em casinhas de um, dois andares, tipicamente de cores preto e branco. Porquê? Porque a rocha principal predominante lá é o basalto, não é? É uma rocha volcânica e eles usam-na para construção e contrasta com as paredes brancas. Então fica assim uma coisa bem especial e bonita. Vocês vão ver também muitos jardins pelo meio. Vale a pena também, não é? Nas praças, vale a pena passearem lá, sentar-se um bocado, apreciarem. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Jardim Padre Senas Freitas, que é muito fixe, fica já aqui a dica. Ok? Já agora, vocês também quando chegarem a São Miguel, vocês provavelmente vão chegar ao aeroporto, não é? Aeroporto João Paulo II. E vocês logo lá vão ter várias opções de aluguer de carro. Que eu acho que é... tipo, vocês não podem escapar a isso. Devem alugar um carro. E já vamos ver porquê nas seguintes dicas. Agora, só queria deixar aqui uma dica que eu acho que o melhor é vocês irem para as empresas padrão. Ok? Aquelas mais conhecidas, não é? Que estão em todo o lado. A Eurocar, Cert, enfim. Sext, essas marcas todas. Há uma marca lá da ilha, que é a Ilha Verde, que tem preços mais baratos. E logo à chegada do aeroporto vocês vão ver lá imensa gente. Há muita gente que vai para ela porque é mais barata. Mas lembrem-se que... ou deixei-o aqui a dica, não é? Que os carros deles, quanto a mim, não têm a mesma qualidade que as outras empresas. Ok? Então... e como a ilha ainda tem várias coisas para ver, e acho que convém vocês terem um carro em condições, vai... não é? Um carro à maneira, então eu irei para as outras, ok? Agora, dica número 2, e vocês vão precisar aqui de um carro, sem dúvida, é... ver lagoas, ok? Há muitas lagoas nesta ilha. Eu vou deixar aqui 3, que acho que são imperdíveis. Vamos lá. Primeira, Lagoa do Fogo. Fica num lugar lindo. O mirador no topo é mesmo imperdível. Vocês chegam a esse mirador, vão por uma estrada, já agora cheia de flores, vocês até podem apanhar as flores amarelas e podem beber o líquido que está dentro delas. Chegando no topo, vocês vão ver assim uma coisa de cortar a respiração. Ok? Uma lagoa mesmo fora do normal, vocês podem descer até lá abaixo também, não é? Estar na água. Ok. Vocês têm também outra lagoa, que é a Lagoa das Furnas. Também é imperdível. Vocês lá até vão conseguir avistar a ilha de Santa Maria, que é a ilha mais próxima do grupo oriental, não é? Assuntamente com o São Miguel. E, pá, o que é que ela tem de especial? É... A Lagoa deste si é... Pá, uma coisa fora do normal. Vocês têm um hotel ao lado. Vale a pena também entrar dentro do hotel. Vocês vão ter vistas brutais, ok? E indo lá abaixo às Furnas. Vocês também vão... Vai ter muita graça, porque é uma coisa que vocês não vão verem mais de lado nenhum, não é? É uma manifestação de atividade vulcânica. Já agora com a libertação de enxofre. Portanto, preparem-se e não culpem as pessoas que vão no vosso carro quando estiverem a chegar lá. E que eles também não vos culpem a vocês, não é? Espero eu. Pelo cheiro, não é? Então, fica aí a dica. Ok? Vale bem a pena. E ainda outra lagoa, que é imperdível, que é um autêntico cartão postal. Vocês provavelmente já conhecem esta imagem, não é? Que é a Lagoa das Sete Cidades, ok? Vocês lá em baixo também vão ter a Lagoa Azul, a Lagoa Verde e a própria Vila das Sete Cidades. Vale tudo a pena. É tudo lindíssimo, ok? E já agora também fica muito próximo da próxima dica, que é a número 3, que se chama Termas da Ferraria. Ok? O que é que estas termas têm em especial? Vocês vão estar ao mesmo tempo que no Oceano Atlântico, ok? Já no mar. Mas, ao mesmo tempo, estão também sobre umas rochas, que são quentes, não é? Porque o magma está ali próximo, não é? Por baixo da crosta. Ainda bem longe, não é? De fiquem descansados. Mas, aquilo dá-lhe uma mistura fora do normal. Então, vocês estão na água quente, água fria, não é? Às vezes vem assim uma mareada de água do Atlântico, não é? Com as marés, pá. Aquilo é bem fixe. Agora também o lado tem mesmo um spa, para quem também preferir um spa. Quando estiverem a voltar à Ponta Delgada, vindos das Termas da Ferraria, não deixam de passar no mirador das Pedras Negras. E já agora, pá, se encontrarem lá um elefante perdido nas rochas, vocês depois digam. Está bem? Portanto, vocês estão a ver que já para estes passeios estão a precisar de um carro, não é? Ok. Já agora, também fica aqui a outra dica de Termas, que são as Poças da Dona Beja, que também vale muito a pena e que fica próximo da Lagoa das Furnas. Ok? É muito fixe, vale a pena. Então, dica número 4. Sem dúvida, agora vamos falar de comida. Porque a comida aqui também é especial. Primeiro de tudo, recomendo-vos provarem as lapas no Cais 20, que é em Ponta Delgada. Já um bocadinho mais fora, mas ainda na Ponta Delgada. Já agora, até muito próximo desta história, até encontram a casa onde viveu o Pauleta. Portanto, vocês encontram assim coisas bem engraçadas. Outro lugar que vocês devem ir é a Associação Agrícola. Pá, é muito fixe. Exatamente uns bifes da carne de vaca dos Açores, mega saboroso. Também tem lá as cervejas artesanais deles. Vale muito a pena, sem dúvida. Já agora também, visitem também o Chá da Gorriana. Também é bem fixe, ok? Para relaxarem. E já agora, também não podem sair da ilha sem levar um queijo convosco. Bem no centro de São Miguel, Ponta Delgada, vocês têm o Príncipe dos Queijos. Vão lá, têm muita opção, o pessoal é simpático e tem preços razoáveis, ok? E vários tipos de queijo. E agora, para finalizar, quero dar-vos aqui uma dica secreta, que eu acho que vale mesmo a pena, que é o Poço Azul, ok? Pesquisem isso, pá. Não é num lugar tão óbvio, vocês vão precisar do carro para ir até lá e vão ter que descer, fazer uma trilha, mas quando chegarem lá, esse Poço Azul, pá, é uma maravilha da natureza. Vejam aqui as imagens, de cortar a respiração, relaxante e a tudo, hein? Aproveitem São Miguel, Ponta Delgada e continuem a viajar, ok? Tchau!